E aí, meus amigos barra meio de estudantes, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. Chegamos a 30 mil inscritos semana passada e eu tô muito feliz. Parece que achei que ia demorar um pouquinho mais, tipo, mais um mês assim. Só que chegou e eu tô muito feliz. Então, eu espero muito que você goste desse study vlog de uma hora. É o maior vídeo que eu já gravei no meu canal. Eu já tinha gravado outros study vlogs, mas eram de 30, 35 minutos. Nunca passou disso e com esse study vlog de uma hora, Eu espero muito que você goste. Então, bora pro vídeo. Já começamos esse study vlog com uma mega bagunça. Mas é porque eu tava gravando um vídeo e porque eu tava organizando algumas coisas também. Tem caderno meio que do ano passado, desse ano. Enfim, tá uma bagunça mesmo, tem resumo aqui. Eu vou arrumar, eu vou arrumar agora. Eu nem sei como que eu consegui acumular isso tudo. Mas, enfim, tem resumos aqui, ó. Só quem assistiu os study vlogs do ano passado, lembra? Eu fiz, eu acho que em vídeo, esses aqui. E eu vou voltar a fazer resumo assim, porque eu gostava muito de fazer resumo em ficha. Nossa, eu gostava mesmo de fazer, então acho que eu vou voltar. Eu gostava de... Eu sou uma pessoa visual, então eu gostava de passar no papel que aí eu estudava. Enfim, mas esse daqui era meu caderno do ano passado. Eu amava tanto esse caderno, vocês não tem noção, que era geografia. O professor até deixou uma mensagem pra mim, quando o ano acabou, que eu acho que eu cheguei a mostrar em vídeo. Não sei. Mas aí, aí eu achei uma gracinha. Saudades, inclusive. Mas enfim, aqui ele falando que eu passei de ano. Eu entrei aqui nesse negócio de Minas Gerais, que tá tendo, que eu tô de Minas Gerais, pra quem não sabe. E aí é o seguinte, aqui tá falando Rede Minas, no caso, e chama Se Liga na Educação. Basicamente, tá tendo vídeo aula todo dia, pra cada ano. Igual, tô no segundo ano do ensino médio. Só que não são 4 horas e 58 minutos pra só o ensino médio. São, tipo assim, acho que é 25 minutos. Igual aqui, ó, a menina comentou, uma pessoa aqui, né, comentou os horários, tá vendo? Tanto de turma que tem. Então, o meu começa 22h27 e termina entre 30h em alguma coisa, depois tem intervalo. Então, eu vou assistir algumas aqui, pra eu só colocar em dia mesmo, que tem alguns que eu não assisti. Vou começar com Ciências da Natureza, vou pegar meu caderno ali de Biologia. E vamos começar. Eba, começando a narração desse study vlog de uma hora. Eu já quero falar que esse study vlog vai ser, tipo assim, 70% narrado e 30% com música. Por quê? Porque eu gosto de falar. Quem me segue sabe o que eu gosto de falar. E eu tô pensando em uma proposta pra você. É o seguinte. Quando eu estiver narrando vídeo, você presta atenção aqui, ou você faz outra coisa. Enfim, você que sabe. E aí, quando tiver música, você começa a arrumar suas coisas pra estudar. Porque aí, quando você terminar de assistir esse vídeo, você já vai estar com inspiração. E estudar. Eu amo assistir study vlog. E sempre que eu termino de assistir, eu fico com uma baita vontade de estudar. Então, eu acho que assim vai ficar legal. Então, enquanto eu tô narrando assim, se você quiser prestar atenção, legal. E se você quiser deixar no mute também, pra você só ver cenas de estudo, pode ser também. Você que manda. Mas é uma ideia que eu tava pensando aqui no meu quarto, que eu achei bem interessante. De quanto eu tô narrando, você presta atenção aqui. Aí, quando eu tiver música, assim, pra dar uma relaxada, uma quebrada, assim, né? No clima. Você começa a organizar suas coisas pra estudar. Começa a planejar seu estudo. Porque aí, quando acabar a cesta de vlog, você já vai estar com uma motivação. E já vai estar colocando em ação essa motivação. Porque eu sempre falo em relação a isso. Muitas vezes eu assisti estudo de vlog, ou eu fazia algumas coisas, e elas me deixavam motivadas. E aí, eu pensava assim, ah, já que eu tô motivada, depois eu faço isso, agora eu tenho que fazer outra coisa. Mas não, cara. Se apareceu a motivação pra você, aproveita pra colocar em prática. Eu aprendi isso, assim, na marra mesmo. Porque várias vezes eu ficava motivada, inspirada. Só que aí eu pensava, ah, eu vou assistir um vídeo aqui, um episódio de série, e depois eu estudo. E aí, quando eu assistia esse episódio de série, ou estudava, ou fazia outra coisa, sabe o que acontecia? A motivação sumia. Então, se eu te ajudar, né, com uma pitadinha, uma pequena dose de motivação nesse estudo de vlog, termina e coloca em prática. Não faz igual eu fazia de querer ficar guardando, assim, achando que a motivação vai durar pra sempre. Porque não é assim que funciona. E eu queria contar uma curiosidade minha. Quem me segue lá nos stories, não sei se você já percebeu, assim, mas eu gosto de falar. E sempre que eu tô narrando vídeo, eu meio que treino essa minha comunicação. Porque quando eu era mais novinha, sabe, eu era não tão tímida assim. Mas ao mesmo tempo que eu gostava de falar, eu tinha medo de falar, sabe? Medo do que, ai, o que as pessoas vão achar? Será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando alguma coisa que estranha? E aí, por isso que eu gosto muito de narrar meus vídeos, meus estudo de vlogs. Tanto que, assim, eu acho que eu nunca achei meu estudo de vlog com uma hora narrado. Sinceramente, se alguém souber, comenta aí. Acho que esse é o primeiro, porque realmente eu nunca achei. Só com música mesmo. Mas nada contra, até porque eu gosto de assistir vídeos, assim, longos, sabe? Eu já assisti um direto de 20 minutos, e aí depois eu parava, voltava a assistir com música. E também, se vocês quiserem, eu posso gravar um estudo de vlog maiorzinho só com música, né? Mas eu tô gravando esse narrado porque eu percebo que muitas pessoas gostam. Mas se você quiser só com música, comenta aí que eu posso gravar também um separado desse, né? Mas, então, voltando ao assunto de falar, por que eu gosto de falar? Porque quando eu tô falando aqui nos estudo de vlogs, meio que eu tô treinando minha comunicação. Treinando, assim, entre aspas, né? Porque aí eu me comunico contando coisas que aconteceram no meu dia. Aprendizados, dicas de estudo, dicas de rotina. E aí eu melhoro minha conversa, tanto que nos estudo de vlogs, nos primeiros estudo de vlogs, eu era meio, assim, travada em relação a falar. Então, isso tá me ajudando muito, muito, muito. E principalmente em lives, que agora eu comecei a fazer live no meu Instagram. Eu fiz ontem a segunda. É, se você assistiu, comenta aí. Mas, sério, eu tinha um medo de fazer live. Vocês não têm noção. E, tipo assim, eu achei que, ah, live, né? Tudo bem, né? Eu gravo vídeo e tal, mas é uma coisa ao vivo. Então, me dava muito medo. Só que, depois de eu ter feito duas lives, isso já melhorou. E, tipo assim, eu acho que, ah, live, né? Bom, quero saber aí quem começou a arrumar as coisas pra estudar. Quem lembrou depois de eu ter colocado essa música. Se você começou a organizar as suas coisas de estudo, seus materiais, o que você tem que fazer mesmo? Comenta aí. Eu até coloquei uma música mais animada, uma música que eu gosto pra você colocar meio que escutando aí, tipo um podcast, entre aspas. E se animar em organizar as coisas. Eu acho que essa ideia é bem legal. Vou até começar a colocar em prática que vem um insight aqui, uma ideia. E eu achei legal e decidi compartilhar aqui com você. E, recentemente, eu criei um grupo no Telegram. E lá eu tô falando sobre diversos assuntos super interessantes. como rotina, estudos, produtividade, procrastinação. Tá tendo muito conteúdo incrível mesmo. Se você não tá, você tá perdendo, viu? E só pra dar uma palhinha assim... É assim que fala, né? Veio que na minha cabeça eu decidi falar. Só pra dar uma palhinha assim, eu vou falar de três hábitos que você, assim, precisa começar a colocar em prática amanhã na sua vida. Eu vou falar de três, mas lá no Telegram eu falei de sete. Então aqui eu vou falar de três, mas vamos lá. É, primeiro, acordar cedo. Vocês não sabem o quanto minha vida mudou desde que eu comecei a acordar cedo. E você não precisa acordar cinco horas como eu. Você pode acordar trinta minutos mais cedo. Se você acorda todo dia dez horas, comece acordando nove e meia, que você vai ver uma baita diferença. Eu te garanto isso. É, se você acorda nove, comece acordar oito e meia. Não vai fazer tanta diferença assim. Você vai ver ao decorrer dos dias. Então, é, você não precisa fazer igual eu com a louca aqui, que antes acordava oito horas e começou cinco. Não, vai aos poucos. Vai no seu tempo, tá bom? Terminei a primeira videoaula. Essas aqui foram as minhas anotações. Classificação dos seres vivos. Eu tô fazendo o que estão pedindo, então é isso. Eu anotei aqui. Na real, eu já tinha essa matéria, se eu não me engano. Mas eu quis começar a fazer tudo de novo, porque assim, aí eu recheço com minha memória. Porque no início do ano, aqui ó, classificação dos seres vivos, tinha ficado assim. Só que, aham, eu vi meio ali. Só que aí, é, eu decidi fazer de novo e ficou assim, ó. Meio que, eu vou assistir uma videoaula agora na sala do saber. Mas, ó, a aula terminou em 43 e 23. Então, daqui pra cá, agora é o quê? Até o ano do ano. Sexto, enfim. Mas agora eu vou entrar aqui na sala do saber e vou na parte de biológicas. Ó, já tô no segundo ano de ensino médio. E eu tenho cupom de desconto na sala do saber de 10% de desconto, viu? Emara Studies. Vai tá passando aí na tela. Eu imprimi, é, isso daqui que o Estado mandou. Usei folha de rascunho, obviamente. Mas, é, como eu tô estudando biologia, eu já vou aqui pra página 16. Não sei, eu não imprimi tudo. Acho que tem umas 50 páginas ainda pra eu imprimir. Mas aí eu vou estudar isso daqui agora. Vamos lá, né? Plano de estudo. É aqui que começa, tá? Eu tenho que responder isso daqui, eu acho. Eu tenho que responder isso daqui, eu acho. Nesse momento aí eu tava fazendo uma atividade de biologia, né? Eu acho que eu cheguei a falar. E eu tinha duas opções. Ou eu via essa atividade, né? Que eles mandaram em PDF e eu copiava no caderno. Ou eu imprimia. Eu achei mais prático pra mim imprimir. Mas aí vai de cada um. Eu até tinha mandado no grupo de sala se era obrigatório imprimir. Ou se tinha que copiar, que eu tava meio em dúvida. Só que aí me falaram que eu podia escolher o que eu quiser. Aí pra mim ficou mais fácil eu organizar em folhas assim pra eu colar. Mas como eu já falei do primeiro hábito que você, assim, deve ter na sua vida, acordar cedo, vamos pro segundo. O segundo hábito é o alongamento. Sempre que eu acordo, faço a minha rotina, já tem até vídeo aqui de rotina da manhã. Geralmente depois de eu ler, de eu meditar, de eu escrever no meu diário, das minhas afirmações, da minha visualização. Eu alongo. Por quê? Eu sinto que quando eu acordo, meu corpo, não sei. Sabe aquela sensação de que você, não sei, tipo, tá preso assim. Enfim. Bem entre aspas, eu não sei explicar. Mas assim que eu começo a alongar e fazer meus exercícios, não sei, me dá um ânimo. Então, eu te aconselho a começar a se alongar. Pesquisa no YouTube aí um alongamento bem simples. Não precisa fazer aquela coisa de uma hora. Pelo contrário, o meu alongamento é super rápido. É de 5 a, sei lá, 8 minutos. Não, não é nem isso tudo. Mas assim, depois que eu termino de me alongar, eu sinto que meu corpo, assim, é... Ficou mais leve, assim, no sentido de eu me movimentar melhor, sabe? E isso me ajuda muito porque aí eu com esse sentimento me dá uma motivação pra ir em ação. Então, anota aí esse hábito de alongamento. Que é super importante. Se você já tem ele, comenta aqui. Eu tenho certeza que ele já te ajudou em alguma coisa. E eu até falei nesse vídeo, no vídeo que eu gravei de rotina da manhã, que quando eu parei de me alongar, de fazer meus exercícios, eu meio que tava começando a ficar com preguiça de começar a minha manhã. Porque quando eu termino minha rotina, às 5 horas, termino às 6, no caso, de fazer coisas mais calmas, assim, eu já tenho que começar alguma coisa pra começar o dia animada. E aí você pode dançar também, colocar uma música, uma música animada, uma música eletrônica, um pop, assim. E isso me ajuda demais. Nesse dia, eu fiz muitos exercícios e fiz muitas anotações também da videoaula, né? Anotei a matéria, já que a gente precisa, né, anotar ou pesquisar, sim, a matéria. Mas, assim, essas minhas anotações já foram suficientes pra eu conseguir resolver os exercícios. Terminei a primeira parte da atividade, que era responder essas questões aqui. E eu não sei se eu vou chegar a colar no caderno ou se eu vou deixar na pochila mesmo. Enfim. Porque aí, tipo assim, eu terminei aqui e aí eu já colo, sabe? Pra ter menos coisa depois. Vou dar uma lida, que no caso teve duas aulas, eu só assisti uma de biologia. Então, eu acho que eu vou fazer essa segunda e assistir a outra videoaula pra eu conseguir fazer essa terceira aqui. Mas até que tá tranquilo, tá de boa. Agora são 3h07 e eu devo ficar estudando até umas 4 horas. Depois eu tomo café, vou no banheiro, deixo minha garrafinha. Que minha garrafinha eu tô até com sede, mas, enfim, eu tenho que ir lá encher. Eu acho que eu vou depois. Então, nesse dia eu fiz vários exercícios. E agora eu vou contar pra vocês como que eu tava fazendo. Eu tava assistindo a aula que foi disponibilizada, né? E aí, como que eu fazia? Eu assistia a uma videoaula e aí eu pegava aquela pochila que eu imprimi e fazia o exercício que estava em congruência. Porque esses exercícios aí da folha, eles estão ligados com a videoaula. Então, eu terminava de assistir e já ia pros exercícios. E se eu tinha, no caso, se eu tivesse com alguma dúvida, eu ia e pesquisava no Google pra ver se tava certo. E aí, se tivesse certo, ótimo, parabéns, eu acertei. E se tiver errado, eu, o que que eu fazia? Eu corrigia. E aí, eu corrigia e meio que explicava um pouquinho mais pra eu entender. Porque se eu errei é porque eu não consegui aprender muito naquela parte. Mas aí, eu reviso, coloco algumas anotações extras e fica tudo certo. Aí que eu tô com a régua, eu tava medindo pra eu testar um novo método de estudo. Mais pra frente aí, vocês irão ver. Que é aquele de dobrar a folha, sabe? Só que nem passou pela minha cabeça de dobrar. Eu tava medindo assim, porque quando você dobra, fica no meio certinho, né? Só que aí, eu nem tinha pensado em dobrar. Porque eu tava assim, ah, não vou dobrar porque senão vai estragar a folha. Só que meio que eu passei a régua e depois de um tempo, né, de eu ter anotado, eu fui e dobrei. E aí, eu percebi que onde eu tinha passado a régua, tava assim, quase tudo torto. E aí, eu percebi que onde eu tô? Agora, vamos falar do terceiro hábito. Lembra lá no início que eu estava falando de hábitos? Então, vamos para o terceiro. O terceiro e último hábito é o hábito do planejamento que você deve ter. Eu sou a louca do planejamento. Sério, eu, assim, testo vários métodos de planejamento. Já testei aplicativos no computador, no celular. Já fiz vários métodos de escrita mesmo. Já baixei vários PDFs, assim, com métodos diferentes. Mas eu sempre gosto de planejar pelo Google Agenda, no computador. E tem no celular também as coisas mais importantes. Tipo assim, eu coloco lá o vídeo que eu quero gravar, o post que eu quero fazer pro meu Instagram. Conteúdo do Close Friends, é, conteúdo do Telegram. Então, isso que eu coloco lá no meu Google Agenda. E aí, eu começo planejando a minha semana ou no Planner ou em fichas. Que essa semana eu vou me planejar... Eu tô me planejando por fichas. Porque eu tava com saudade de usar fichas, sabe? Eu usava muito pra fazer resumo. E aí, como elas estavam paradas na minha gaveta, eu decidi dar uma utilidade. E aí, eu sempre tô mudando. Tem vezes que eu uso Planner, outras vezes eu uso papel normal mesmo. E aí, eu decidi usar essa semana ficha, porque eu queria dar uma inovada, uma mudada. E aí, eu tô me planejando praticamente igual. É, no caso, hoje à noite eu vou planejar o meu amanhã. E eu planejo por horários mesmo. O horário que eu vou começar a estudar, o horário que eu vou editar vídeo, o horário que eu tenho que fazer algum trabalho. E aí, você vai personalizando de acordo com a sua rotina. Se você tem uma rotina muito corrida, o Planner vai ser, assim, ideal pra você. Você vai ver que o seu tempo rende mais. Desde que eu comecei a me planejar usando o Planner, eu percebi que o meu tempo começou a render mais. Mas, assim, eu recebi uma dúvida lá, uma pergunta, lá no meu Instagram. E eu achei bem interessante te compartilhar aqui. Uma pessoa falou assim, Tá, mas Mari, você não prefere meio que não planejar o seu dia e ir vivendo, assim, com a vida te levando, sabe? Tipo, assim, lembrou de alguma coisa fácil, lembrou de outra fácil. E eu já tentei ter dias assim, só que eu sempre acabava não fazendo nada. Eu sempre acabava, acho que eu fazia certo, né? Enfim, eu acabava não fazendo nada. E porque eu não lembrava, eu anotava. Eu não anotava. Igual como eu faço, eu tenho tudo anotado, o que eu preciso fazer. E, assim, eu não esqueço. Mas, quando eu não me planejo, quando eu não tô, assim, organizando o meu dia, eu esqueço o que eu tenho pra fazer. E aí, eu perco compromissos, deixo de fazer as coisas. Então, é por isso que eu prefiro me planejar e não ser aquilo de, tipo, deixar a vida levar. Se bem que, um final de semana, os meus finais de semana são um pouquinho assim, mas eu sempre tô em busca de me planejar, porque isso me ajuda muito. Comenta aí o método que vocês planejam, se é por bujo, que é bullet journal, ou se é por algum diário, ou se é planner, ou fichas, ou por algum aplicativo no celular mesmo, ou no computador. Me conta aí e me diz se você tá gostando. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Na verdade o meu favorito da vida. Porque eu acho que são fases. Tem fases que eu gosto mais de outro filme. Tem outras fases que eu gosto mais de outros filmes. Mas eu tô amando. Nos últimos dois meses eu tô assistindo quase todo final de semana. O filme que se chama Burlesque. Tem na Netflix e fala muito sobre dança. Eu percebi um empoderamento feminino que eu achei muito massa no filme. Enfim, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito desse filme. Eu não sou muito de paixão. E recomendo. Eu acho que você vai gostar. Mas tá. Então aí eu tava fazendo um exercício. Eu acho que era o último dessa parte que eu estava estudando. de ciências da natureza, de biologia. E agora uma série que eu tô reassistindo. Em 2017 e um pouquinho de 2018 eu tava assistindo ela. Que é The Vampire Diaries. Sério. Eu tô apaixonada nessa série. Então assim, eu voltei a assistir. Na verdade, nessa época de 2016 a 2017. Tinha na Netflix. Tanto que eu assisti na Netflix. Só que aí saiu. E eu tava querendo assistir esse ano novamente. Porque eu vi que tinha muita gente reassistindo. E aí me deu vontade. Sabe quando você tem aquela nostalgia? Então, eu tava sentindo isso. E aí eu voltei a assistir. Eu tô gostando muito. Eu não tô assistindo todo dia. Até porque assim, não tem muito tempo. Muita prioridade. Eu tô preferindo ler toda noite. Tanto que eu tô lendo até com mais facilidade no meu Kindle, né? Que tem um modo lá que você consegue controlar a luz e tal. Mas assim, nos finais de semana eu tô assistindo essa série. Eu tô gostando muito. Porque é uma das minhas séries favoritas. Se você assistiu, me diz aí. E eu tenho até aquele colar da Helena. Eu mostrei nos meus stories. Sabe aquele lá que ela coloca verbena? Nossa, eu tô apaixonada nessa série. E aí, eu gostava tanto que eu cheguei a comprar no Wish esse colar. Eu tenho até vídeo aqui no canal. É mais antigo, mas eu mostro o colar que eu comprei também. Mas como é que tá a sua semana aí? É a minha semana. No caso, essa semana tá sendo bem corrida. Segunda eu tive um compromisso, assim, muito importante. Terceira eu também tive um compromisso muito importante. É quarta do dia que eu tô postando esse vídeo também. Quinta eu vou ter. E eu acho que sexta é o único dia que, assim, eu não tenho... Eu tenho coisa pra fazer. Eu tenho, né? Eu tenho que postar vídeo no canal. Mas, é... Praticamente vai ser minha prioridade. Inclusive, eu quero aproveitar aqui pra pedir que você me recomende ideias de vídeos que você quer ver aqui no canal. Porque eu tenho várias ideias de vídeo. Mas, às vezes, você também aí pode ter uma ideia bem legal pra me dar de vídeo. Às vezes, você quer que eu grave sobre algum assunto. Eu tava até pensando em gravar um vídeo sobre hábitos que me fizeram ser uma pessoa mais produtiva. Se você gostar da ideia, deixa o seu gostei aí. Que eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Porque muitas pessoas me perguntam. Mari, quais são os seus hábitos? O que você fez pra se tornar uma pessoa tão produtiva assim? E aí, eu posso fazer um vídeo dedicado a isso. Pra falar sobre... Sobre, né? Os hábitos que eu... Que ao decorrer da minha vida. Eu fui vendo. Vi as pessoas fazendo. E aí, eu fui testar a minha vida. E aí, deu certo. Lógico que nem todos os hábitos que eu testo dão certo, né? Igual, eu já testei um hábito de fazer caminhada. Tem uma praça aqui em frente da minha casa. Mas, eu não consegui. Tipo assim, eu não gosto muito de sair de casa. E, principalmente agora com a quarentena. Tipo assim, zero. Antes, eu só saía pra ir pra escola. E olha lá. E aí, eu tentei um hábito de... Pelo menos, fazer uma caminhada na praça todos os dias. Pra eu, assim, né? Ar livre e tal. Mas, isso era antes da quarentena. Depois, não. Só que eu não consegui implementar esse hábito. É... Mas, tá tudo certo. Nem tudo que a gente tem. Esse é o caminho, né? A gente vai testando. Vendo se aquilo dá certo com a gente. Não sei se não dá certo. Mas, ultimamente, eu tô com sete hábitos. Que eu falei lá no grupo do Telegram, né? E, aqui, eu já contei os três. Que, assim, são o que você tem que ter. E, se você não tem, tá tudo bem. Começa a colocar em prática amanhã. Eu já percebi que tem muitas pessoas... Inclusive, eu era assim que ficava de ano. Tipo, ah, vou deixar tudo pra segunda. Vou deixar pra semana que vem. Não, começa amanhã. Porque, se você não começar amanhã... Eu te garanto que você não vai começar na segunda. Sempre tem isso, né? De começar na segunda e tal. E é até legal. Começar na segunda com aquela animação, né? Com aquela grégora toda de... Uou, é segunda-feira. Vou começar alguma coisa nova. Só que eu acho que isso é legal se você teve a ideia no domingo. Que você já começa na segunda. Porque eu mesma, quando, sei lá... Queria implementar o hábito de fazer exercícios físicos. Como eu faço hoje. E aí, tive a ideia na sexta. Aí eu pensava, ah, segunda eu começo. E eu começava? Não. Eu só comecei a partir do dia que eu falei, tá? Eu quero implementar esse hábito. E eu vou começar amanhã. Eu não começava no mesmo dia. Porque eu queria que fizesse parte da minha rotina da manhã. Então, é muito da ação, sabe? Você pensou, teve a ideia, analisou, colocou na sua rotina. De acordo com a sua rotina, com a sua realidade. E vai lá e faz. Eu percebo que eu sou uma pessoa muito do planejamento. Que falta a ação, assim. Eu tô melhorando isso em mim. Que, antes, eu fazia muito planejamento. Tipo, muito mesmo. Muito. Assim, num nível absurdo de planejamento. E na hora de colocar em ação, não colocava em ação. Então, eu tô melhorando isso em mim. Esse barulho que eu tô colocando assim aqui no meu notebook. Eu tô tentando melhorar isso em mim. É lógico que aos poucos. Mas, assim, eu já vi uma grande diferença. Porque, antes, eu pensava em alguma coisa. Aí, eu ficava meses, assim. Ai, isso não der certo. E aí, quando eu queria fazer. Quando era a hora de fazer, eu não fazia. Então, ultimamente, eu tô praticando muito a ação de pensei. Coloquei na minha rotina. Vai dar certo? Não sei. Mas eu vou tentar. Vou testar aqui. E eu te recomendo. Eu recomendo que você faça um mesmo. Porque, assim. Nada adianta ter planos. Se não tem ninguém pra colocar em ação. Pra que você vai criar um monte de meta. Um monte de coisa pra fazer. Se você não vai fazer. Então, isso é até uma visão mais minimalista, assim. Entre aspas. Porque, como eu falei. Antes, eu, antes, eu me planejava demais. Arrumava muita coisa pra fazer. E na hora do vamos ver. E na hora do vamos ver mesmo, sabe? Eu ficava com muito detalhismo, assim. Se é que eu posso falar assim. É organizando cada passinho que eu deveria fazer. E quando eu chegava a hora de, ah, vamos ver se eu vou fazer mesmo. Eu não fazia. E eu tô percebendo que eu tô tentando melhorar isso em mim. Melhorando como? Ah, eu tive uma ideia. Vou tentar, assim, ao máximo fazer. Pra colocar ela em ação essa semana. E no máximo, semana que vem. E eu tô percebendo que isso tá me ajudando muito. Então, se você é uma pessoa. E se identificou com o que eu falei. Tenta fazer isso. E tipo assim. Você teve uma ideia. Teve um insight. Coloca no papel. É muito importante colocar no papel. Eu lembro que eu li uma frase, assim. Em algum lugar que. O único problema. Problema. Da nossa mente. Em armazenar ideias. É que a tinta se apaga muito rápido. Alguma coisa assim. Depois eu pesquiso mais sobre essa frase. E trago aqui pra vocês. Terminei de passar limpo. Eu tinha marcado algumas coisas aqui. Que eu achei interessante. E a hora passou muito rápido. Agora já são quatro horas. Tipo, dois minutos pra quatro horas. Eu tenho que colocar meu. Mas eu vou ficar carregado. Mas, ó. Eu tô testando aqui um novo método. Eu acho que vocês perceberam, né? Porque eu dobrei aqui a folha. E eu nunca usei esse método. Eu dobrei. Eu não sei muito, mas... É... Eu só dobrei. E depois eu pesquiso mais sobre esse método. Nesse vídeo eu não tô usando o método Pomodoro. Eu tô usando esse daqui no caderno que eu não sei o nome. Mas, ó. Então até agora... Eu já fiz isso. Eu terminei aqui de responder. E como tem pouco espaço. Eu coloquei pra cima. Eu coloquei pra cima. Mas aqui eu colei. É... Eu vou revisar agora essa parte. Eu vou usar a marca texto. Eu não sei se eu uso, tipo... Esse verde musgo com esse vermelho igual eu faço. Ou se eu uso só cinza, sabe? Pra... Eu acho bonito. Mas eu queria alguma coisa diferente pra destacar. Enfim. Eu vou olhar aqui nessas cores que eu tenho de marca texto. Eu só não uso aqueles da... Esses daqui, ó. O Swing Cool. Porque com essa caneta aqui que eu uso, ele mancha. E aí a pontinha aqui desse marca texto ia ficar toda suja. Então por isso que eu uso as Crayolas. Que são essas aqui. Porque elas não mancham. Agora esse daqui que é o Swing Cool, mancha. Então sempre que eu usar eu tenho que estar limpando. Não sei qual cor eu escolho. Juro. Tô em dúvida. Mas assim que... Eu vou jogar essa folha aqui no fórum, né? Reciclagem. Já que eu já usei. E esse daqui, essa parte eu vou guardar pra próxima aula que eu vou assistir, né? Do negócio lá do YouTube. E agora eu tenho que responder isso daqui. Eu também vou colar. Vou ver se eu colo na outra página do caderno. Só que eu não sei se eu vou... Eu acho que eu vou tomar café no banheiro antes. Agora são 4 horas. Eu acho que vou fazer uma pausa de 30 minutos. E aí depois eu volto e continuo a estudar. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Muita mesmo. Mas ainda bem que eu tô gravando esse TED Vlog de Mora. Que aí já me dá um impulso, assim, uma motivação pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mas vocês acharam bonitinho? Eu fiz esse desenho e achei que ficou tão fofo, sabe? Da penetração do vírus na célula hospedeira. A gente ficou tão fofo. E eu tô usando muito preto. Acho que vocês perceberam, né? Eu fiz o brush lettering aqui, ó. Preto. Tô gostando muito de fazer uma letra assim que dá o contraste, sabe? Antes eu tava usando só essa caneta aqui, ó. Que é a Le Pen. Pra fazer o brush. E eu vi que eu tava enjoando. Tanto que, ó. Tá vendo? Só tem brush aqui. Tá, esse aqui não é brush, mas enfim. É possível. E em relação a essa matéria. Eu também já tinha no meu caderno que eu já estudei na escola. No início, ó. A característica virais do vírus. E é essa parte aqui do ciclo viral. Se você tá gostando. Desse study vlog. De uma hora especial. Trinta mil inscritos. Já deixa o seu gostei aí. Se inscreve. Rouba agora a quarenta mil. Cara, quarenta mil. Meu Deus. É muita coisa. Eu não consigo pensar nem em, sei lá, quinta pessoas na minha frente. Imagina quarenta mil. Uau. Desculpa. Me exaltei um pouco aqui. Mas se você tá gostando desse study vlog. É eu. Vocês perceberam que ele tá até com umas cenas mais calmas assim, né? Tipo, menos aceleradas. Porque eu acho que, enfim. Eu tô testando essa nova vibe. De deixar mais calma assim as cenas. Mas assim. Eu posso deixar mais acelerado. Igual no início. Tava mais acelerado. E agora tá mais, tipo, calma. Entre aspas. Porque eu acho legal esse formato de vídeo. Mas se você quiser eu posso fazer tudo acelerado também em outro vídeo. Tipo assim. Acelerado no máximo. Você que manda. Mas aí eu tava respondendo outro exercício também. Aquela imagem ali. Tipo, eu imprimi. Mas eu não consigo enxergar nada dela de escrito. Não porque a letra tá muito pequena. Também. Mas é porque literalmente não dá pra ler, tá? Ilegível. Acho que é assim que fala. Mas assim. Pelo menos enfeitou meu caderno, né? Tá bonitinho. Poderia ser usável? Poderia. Mas não foi dessa vez. Assim. Eu não consegui analisar muito bem. Queria esclarecer uma coisa. De que, ó. Sai vídeo no canal. Toda quarta e toda sexta. Às 19 horas. Então já anota aí. Coloca em algum lembrete. Que dê pra você ver. Assim. Sempre. Coloca no seu despertador. Porque, ó. Toda quarta e sexta. Às 19 horas. Sai vídeo no canal. É. Muitas pessoas estão me perguntando. Eu sempre falo em todo vídeo. Então, ó. Você que tá aqui no TED Vlog. Sempre que for quarta e sexta. Às 7 horas da noite. Já vem correndo pro canal. Que é certeza que tem vídeo novo. Só algumas vezes, assim. Tem exceção. Uma beijo exceção. Beijo de vez em quando. Quando eu não tenho vídeo. E porque ocorreu. Aconteceu alguma coisa, assim. Que eu não consegui postar. Mas, se caso acontece isso, né. Se caso tem algum imprevisto. Eu sempre aviso lá nos meus stores. Pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então, já me segue lá no Instagram. Que é arroba marianasantosstudies. Que eu posto lá muito conteúdo sobre rotina. Motivação. Estudos. Planejamento. Posto stories todos os dias. Sério. Se você gosta de assistir meus vídeos. Tenho certeza que você vai gostar. De acompanhar meus stories. Os postagens no feed, né. Tô postando também quase todo dia. Ano passado eu postava todo dia. Só que aí eu parei. Mas eu tô querendo voltar a postar todo dia. Saudades de, assim. Responder comentário. Aquela interação, sabe. Eu lembro que, sério. Agora que eu tô lembrando aqui. Eu postava todo dia mesmo. E me bateu uma saudade aqui. Vou pensar seriamente em voltar a postar todo dia no Instagram. Enfim, o que você acha? Ai, que gostei da ideia. Ok. Vou colocar em prática. Eu já vou fazer aquilo que eu falei lá. De colocar em prática. De colocar em ação. Vou colocar essa ideia, né. De postar todo dia. Fazer um plano de ação, né. Porque eu preciso de ter um plano de ação. De, ah, o que eu vou postar em cada dia. E aí, bora executar, né. E o novo método que eu tô usando e que eu tô gostando muito. É o diário. Em breve, eu vou fazer um post lá no meu Instagram. Falando um pouco mais sobre esse assunto de diário e tal. Mas, basicamente, eu uso ele pra registrar as minhas emoções. Registrar minhas ideias. Como que eu me sinto. Porque eu sou uma pessoa que, ó. As vezes acontece alguma coisa no meu dia. E eu fico remoendo aquilo por dias, por semanas. Eu fico pensando naquele erro que eu cometi. Ou, sei lá, em alguma atitude que simplesmente, sabe. Não era pra ocorrer. E aí, eu fico pensando muito naquilo. E eu queria achar uma forma de liberar essa emoção, esse sentimento. E aí, eu queria aprofundar nesse assunto, né. Eu fiz muitas pesquisas. Pesquisei em sites, assim, do Google. E eu percebi que as pessoas usam muito diário pra isso. Porque quando, assim, você tá sentindo alguma coisa. E você tira, assim, meio que do emocional, vamos dizer assim. E coloca no papel. Você consegue liberar aquela emoção. Soltar um pouquinho mais. E eu percebi que isso tá me ajudando muito. Igual ontem, ocorreu uma situação, assim. Que eu tava meio com raiva. Lá de com raiva, olha só. E aí, eu falei, não, cara. Eu não quero isso mais. Aí, eu liberei. Joguei tudo no diário. Ele que me aguente. Porque, assim, eu escrevi muito. Falei tudo que eu tava sentindo. Falei, ó, é isso, isso, isso. E tá bom. Só isso. E aí, eu escrevi e no final, eu percebi que eu tava me sentindo mais leve, sabe? Com aquela sensação de ufa. Eu liberei, soltei. E eu até, às vezes, assim, pensei novamente no que eu tinha escrito. Mas não foi nada comparado ao que eu pensava antes de colocar no papel, de escrever. Então, testa aí. Às vezes, aconteceu alguma coisa bem chatinha. Uma situação chata no seu dia. Coloca no papel. Libera tudo. Taca-o. Escreve tudo. Igual aquele meme lá, é de taca o pau. Escreve tudo no papel. E aí, você vai ver que, no final, é uma sensação muito boa. De, tipo, ufa, me livrei desse negócio. Só que não é que você se livrou. Você simplesmente expressou toda a raiva que você tinha pra expressar. E, assim, óbvio que eu não parei de pensar 100%. Não é só eu escrever que vai desaparecer a emoção lá. Não, mas, assim, é meio que deu uma aliviada, sabe? Diminuiu. E eu tô gostando muito de usar esse método de utiário, viu? Eu super recomendo, assim. Todo mundo deveria fazer isso. E aí, eu tô gostando muito boa. E aí, eu tô gostando muito boa. Aleluia, terminei o que eu precisava fazer, já até marquei aqui, eu esqueci de gravar, mas eu marquei, eu sei que é na educação, a pochila eu também já fiz, nossa, eu tô tão feliz, e agora, minha tampinha caiu aqui da caneta, e agora o que eu vou fazer? Meu tracker de hábitos, eu vou mostrar como que ficou aqui, achei que ficou uma gracinha em meu caderno, sério, achei que ficou muito fofo, ó, vamos lá, vamos lá, eu tenho que revisar, eu esqueci de revisar, mas enfim, depois eu reviso, essa parte aqui, eu vou ver se eu reviso, tô me embolando aqui, eu vou ver se eu reviso amanhã, porque aí eu já fixo mais o conteúdo, mas ó, ficou assim, achei bem legal, esse aqui foi um exemplo que o professor deu de, sou estudante do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, de escola pública, escola pública estadual, de Minas Gerais, Betinha, até chegar em mim, e aí eu colei a atividade aqui, a gente ficou tão fofinha, e aí a próxima parte, né, que eu fiz aquele negócio que eu tô fazendo do estudo lá, de parte do meio, enfim, e aí nas próximas eu vou colocando aqui, e aí aqui o começo, mas acho que eu achei tão bonita, só que ela, se jura, eu não consigo ler nada, vocês conseguem ler, ó, não consigo enxergar, então ela é só de enfeite, mas dá pra se identificar pelos desenhos, mas assim, eu precisaria de uma escrita pra ler, não consigo ler, e aqui a resposta que eu fiz da atividade, até que eu fui bem assim, eu sempre pesquiso pra conferir, né, não vou colocar coisa errada, já não vai ter ninguém pra dar a vista, né, mas aí pra deixar tudo certinho caso eu queira revisar, e ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui o meu diário, porque o que que eu tenho que fazer? Tem essa página aqui de hábitos, eu tinha colocado alguns que eu quero, só que eu vou pesquisar algum no Pinterest, ou até aqui mesmo no Google, pra eu ver se encontro uma folha pra eu imprimir, que eu acho que vai ficar melhor que eu fazer. Enfim, se eu achar algum bonitinho assim, um minimalista, eu colo, se eu não achar, eu continuo com esse mesmo termino, mas aí eu mostro pra você, e se eu achar, eu vou colocar no grupo do Telegram, se você quiser entrar no grupo do Telegram, eu vou botar aí na descrição, e se eu achar, eu vou colocar lá pro povo usar também, então vou procurar. Mas esse meu diário, ele é uma garacinha, né, tem escrito ideias, e antes que vocês perguntem, ele é da Cícero. E as canetas que eu usei, ó, eu usei essa daqui da Tombow, que a minha tampa tá por aí, da caneta, usei essa parte aqui, tanto que a brush pen não funciona mais, usei a Le Pen preta, Stedler 0.7 preta também, usei essa da Faber-Castell, Grip Fine Pen, e eu acho que foram só, só essas que eu usei. Pesquisei aqui no Google, é Tracker, Controle de Hábitos Grátis, gratuito, né, pra baixar, e eu encontrei esse daqui rosa, que eu achei uma gracinha, que vem até com a parte aqui de indicação e tal, é desse site aqui, ó, a Craft, pra quem quiser baixar, mas eu vou deixar ele lá no meu grupo do Telegram, o link tá aí na descrição, eu vou disponibilizar em PDF pro pessoal lá. Hoje já é outro dia, e eu vou começar a estudar matemática, quem lembra do meu caderno de matemática? É esse daqui, ó, eu gosto muito dele, porque ele tem a capa assim, molenga, sabe? Nossa, isso é muito bom, facilita muito, eu queria que atrás também fosse assim, né? Ele é da coleção Neon, e quando eu fui comprar tinha na cor rosa, tinha amarelo e branco, eu peguei roxo, porque, sei lá, roxo sim, mas eu amei tanto esse caderno que eu tenho certeza que ano que vem eu vou comprar mais dele. Mas, é, nossa, saudades do meu primeiro professor de matemática, ele explicava tão bem, sério, vocês não tem noção, eu aprendi tanto com pouco tempo assim, sabe, antes da quarentena, mas então agora eu vou começar a estudar, já até tirei, ó, a minha parte aqui, então eu vou começar de novo. E eu acho que eu vou usar uma caneta metálica, esse kit aqui que eu tenho, da Léo Arte, pra fazer o título, ou eu acho que eu vou usar esse daqui, ó, da Bic, da Bic não, da Aziz, que eu gosto muito pra fazer o título. Mas então vamos lá, eu vou pular essa parte aqui, olha que estranho, ficou verde aqui, né? Pô, a caneta é preta, ficou verde, tá bom, né? Vamos lá, começar a estudar. Eu tenho que anotar a matéria, assistir na sala do Saber e fazer exercícios daqui. E eu comecei dando uma olhada no que eu tinha na matéria, porque essa aula, vídeo-aula que eu tava assistindo era do início, que eu não tinha ainda assistido, e tava falando sobre PA. E aí eu já sabia, mais ou menos, então meio que eu pulei, mas eu dei uma revisada. E aí depois eu peguei alguns exercícios pra fazer da ficha ali, daquele meu negócio que eu imprimi, sabe? E eu não vou mentir, eu fiquei um pouco triste, porque eram alguns exercícios bem fáceis, que eu fui fazer de análise combinatória, assim. E aí, sei lá, sabe? Mas enfim, fora os de análise combinatória, né? De outras matérias e tal, de matemática que eu tava fazendo. Ali eu decidi fazer uma anotação de PA, né? Só pra eu anotar ali em cima, porque assim, só pra não ficar sem fazer nada na aula. Então enquanto o professor tava passando, eu tava assim, anotando pra tentar, né? Fique só um pouco. E aí, depois eu já fui procurar o exercício, né, que eu tinha falado, pra eu fazer. E até que foi bem fácil essa parte de exatas, assim, é... Eu tenho um caso meio estranho com exatas, tem vezes que eu gosto, tem vezes que, assim, é... Eu não gosto muito. Ultimamente tá mais ou menos, sabe? Eu tô preferindo biológicas, tô preferindo biologia, igual. Esses dias eu tava estudando biologia e eu gostei muito. Aí eu tava estudando exatas ali, eu fiquei, ah, sabe? Que coisa. Mas assim, os exercícios estavam fáceis, tava, tipo assim, fácil até demais. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais difícil. E eu também tava vendo os comentários da videoaula, né, que tá tendo. Eu sempre olho os comentários, eu sempre tô assistindo vídeos no YouTube e assistindo, lendo os comentários. E aí muitas pessoas falaram que tava muito fácil, né, mas assim, enfim. Por isso que eu tô usando a Sala do Saber, que me ajuda muito. Que os exercícios que tem na sala são exercícios tirados de vestibular, sabe? Do Enem. Então isso me ajuda muito. Sala do Saber, assim, eu pesquisei bastantes. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 em ação, bora estudar gente me conta lá no meu Instagram ou comenta aí o que você achou desse vídeo se você gostou deixa o seu gostei, se inscreve eu vou mostrar mais algumas coisinhas aí que eu tava separando né, que eu precisava fazer mas basicamente eu terminei de colar isso e terminei as atividades e aí eu vou ver ainda aqui, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, eu vou gravar mais um pouco nele, eu tô gostando muito e ultimamente a bateria tá durando pra caramba, eu tenho vídeo no canal só falando sobre ele, se você quiser só você dá uma procurada, eu vou fazer aqui, eu acho que eu esqueci de olhar isso daqui, nossa eu jurava que tinha terminado, mas eu vou ter que dar uma olhada nisso daqui, tá bom então, então vou dar uma olhada nisso daqui, vou ver se tem mais alguma coisa pra fazer na cochila e vou separar meus materiais, eu usei essa caneta aqui ó, da Crayola, eu gostei muito, eu achei que deu um toque super bonitinho no meu caderno, é como eu falei eu ia usar esse verde musgo, mas eu enjoei, enjoei, não quero mais, gostei desse daqui e tô pensando em usar ele com vermelho cereja, que uma vez uma pessoa falou que era assim, que era o nome, como falava né, enfim, e esse meu caderno aqui, ele é só de matemática, eu comprei ele até maiorzinho, porque eu achei que eu iria usar muito esse ano, ah não, é geografia também, porque tanto tempo sem assim, abrir esse caderno de geografia, tanto tempo assim, entre aspas né, que eu já tinha esquecido, ai que bom que eu lembrei, bem que eu dava procurar no meu caderno de geografia, eu não tava achando, ah não acredito nisso, mas enfim, ele é uma gracinha né, eu tô usando aqui, na verdade aqui eu usei uma caneta, como que fala, é, enfim, eu usei aquele kit ali da Jocar Office, agora eu não lembro se eu usei o kit da Jocar Office, ou o da CIS, que são metálicas, mas olha que lindo que ficou, e tipo assim, olha, tá vendo, sai um pouquinho, mas assim, nada demais, não carimba pro outro lado, e eu acho que dá um toque super fofo, eu vou voltar a usar canetas assim, tanto que eu tava na vibe, tô um pouco ainda de usar só preto no caderno, mas eu acho que dá uma corzinha assim, sabe, eu achei que foi tão bonitinho, não dá uma quebrada, essa daqui eu usei umas da Bic, que eu sempre recomendo, só que eu não sei onde elas estão agora, e elas são muito boas, sério, super recomendo pra quem é iniciante, isso daqui é da Bic também, só que eu não gosto muito da cor preta, porque ela fica roxa com o tempo, fora que mancha muito, mas enfim, eu recomendo assim, eu gosto, não me incomoda tanto assim, essas manchas, mas com gente que se incomoda, vou dar uma organizada aqui, mas eu espero muito que você tenha gostado desse TED Vlog, se você gostou, deixa seu gostei, se inscreve, rumo a 40 mil, e beijão pra você!